Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Estilo. Hoje o programa está especial, nós estamos aqui no Monte Rei, onde vamos apresentar para vocês algumas cenas do casamento da nossa querida Carla e Rafael. Olha que bacana, então fique ligado porque apresentaremos a cerimônia, a festa e depois outros blocos também que você vai acompanhar conosco com belíssimos trabalhos, todos realizados na empresa de Lucimar Casagrande Cabeleireiro. Cortes, blocos de cores e muito mais, então fique ligado porque o programa Estilo está no ar. A partir desse momento, aqui no Monte Rei, Recanto Maestro, a gente começa os preparativos para a grande cerimônia da nossa querida Carla Kowalski e o Rafael. O dia de inúpsias? Não, tá bom. Logo em seguida, começaremos as produções para esta linda festa aqui neste lugar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto